Como ver a data de criação de sua conta do Instagram após a atualização mais recente das configurações do app? Nesse vídeo tutorial, vamos mostrar passo a passo como fazer. Se você quer saber a data de criação de sua conta do Instagram após a atualização das configurações, mas não sabe como encontrar essa informação no aplicativo, faça o seguinte. Abra o aplicativo do Instagram e aguarde carregar por completo. Agora aqui na tela inicial, toque em sua foto de perfil à direita parte inferior, dentro desse círculo. Em seguida, na página do seu perfil, toque à direita parte superior nesses três tracinhos e nesse menu que surgiu sobre a tela, toque em sua atividade, com esse ícone de um reloginho. Nessa tela seguinte, deslize essas opções para cima até a seção como você usa o Instagram e toque em histórico da conta, com esse ícone de um calendário. Ele vai carregar a página por alguns segundos e mostrar aqui todo o histórico de alterações de sua conta. Para ver a data que criou a conta, deslize a página para cima até chegar no final e aqui no registro, conta criada, está a data de criação de sua conta do Instagram. Nesse exemplo, essa foi criada no dia 11 de agosto de 2020, há dois anos, como vocês estão vendo aí a informação. Eu vou ficando por aqui, lembrando que o seu like e inscrição é importante. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.